Invicto a quatro jogos, o Atlético foi ao Engenhão ontem à noite no Rio de Janeiro para tentar quebrar a sequência de dez partidas sem derrota do Botafogo. E até parecia que ia conseguir, viu? Durante praticamente todo o primeiro tempo. Prestou atenção? Eu disse praticamente todo o primeiro tempo. O Dragão foi melhor e criou as melhores oportunidades. Pra variar, a pontaria não estava lá muito boa, né? O Botafogo até então só havia reclamado de pênalti nesse lance aí do Daniel Marques com o Louco Abreu. Mas no finalzinho do primeiro tempo, aos 43, na primeira chance criada pelo Fogão, Caio apareceu sozinho na frente do Márcio para fazer 1x0. Olha aí como ele aparece de surpresa e de cabeça coloca a bola na rede. Gol do Botafogo. Na etapa final, mal deu tempo do Atlético buscar uma reação e já sofreu logo para o segundo. Jobson mandou essa pancada de canhota aí, ó. Começo do lance foi bem estranho, mas o Somalha ficou com a bola e tocou para o Jobson fazer 2x0. O Elias, que entrou no segundo tempo, tentou diminuir nesse bonito chute aí de fora da área, mas mandou ao lado do gol do Jefferson. E aí, quem marcou de novo foi o Botafogo. O lance que originou o gol foi esse aí, ó. E Tuca puxava o Lúcio Flávio e tudo mais. Quando ele parou de puxar, o Lúcio Flávio se jogou e o Heber Roberto Lopes marcou o pênalti. É mole? Por que que não marcou quando tava puxando, hein, Heber? Vai entender. O Cabreu, que não tinha nada a ver com isso, bateu no meio do gol sem cavadinha e fez o terceiro. 3x0 pro Botafogo. Nessa altura, parecia que o Atlético tomaria uma goleada daquelas. Ainda tinha mais de meia hora de jogo pela frente. Mas depois de tomar o terceiro, o Dragão conseguiu diminuir. Juninho fez boa jogada com o Renatinho pela esquerda, driblou o Leandro Guerreiro, puxou pro meio e mandou pro gol. Jogada esperta do Juninho. Ó o Atlético diminuindo. 3x1. Depois de finalmente conseguir colocar a bola na rede, o Atlético passou a criar uma chance atrás da outra. No finalzinho, ainda deu tempo de marcar o segundo. Robson começou a jogada, avançou e tocou pro Juninho. Depois foi lá pra frente e quando recebeu de novo, mandou direto pro gol. 3x2. Mas aí, já era tarde demais. Bastou recomeçar o jogo para o árbitro apitar o término da partida para o desespero dos torcedores atleticanos. Só esses dois aí mesmo, que ainda queriam um golzinho para o empate. E ficou assim. Botafogo 3, Atlético 2. A diretoria do Goiás teve a brilhante ideia de aumentar o preço dos ingressos para o jogo contra o Grêmio ontem à noite no Serra Dourada. O resultado foi esse aí. 2.235 pagantes se aventuraram no estádio ontem. Se brincar, maior parte da torcida do time gaúcho. Para o Goiás, só havia um resultado que interessava. A vitória. Mas pra falar a verdade, o Esmeraldino passou foi longe de conquistar esse resultado. O Grêmio, melhor time do segundo turno do Brasileirão, jogou tranquilo e fez o resultado até com relativa facilidade. Logo aos 4 minutos, André Lima fez o gol, mas foi anulado. Será que estava impedido, hein? Aos 31, não teve como anular esse aí. E o André Lima se antecipou ao Marcão para mandar para a rede. Esse valeu. Grêmio 1x0. Para não fazer o torcedor do Goiás, sofrendo ainda mais com a fase do time, vamos só mostrar logo o segundo gol do Grêmio para encerrar a matéria. Olha aí como foi difícil para o time gaúcho sair da defesa para o ataque e chegar na área do Goiás para fazer o gol. Difícil, né? Diego foi quem marcou já no finalzinho da partida. Após o jogo, eram tão poucos torcedores no Serra Dourada. Está aí o motivo da diretoria aumentar o preço dos ingressos, não queria protesto, né? Que mal dava para ouvir o que os esmeraldinos estavam falando. Mas pelo jeito, até a torcida jogou a toalha. Com mais essa derrota, o Goiás agora precisa de um aproveitamento de 100% dos pontos para evitar a queda para a Série B. Ou seja, tem que ganhar os cinco jogos que vai disputar para não cair. Vamos ser sinceros, a torcida do Vila Nova tinha razão com o recadinho que mandou ontem aqui no Extracampo.